Eu preciso muito ver esse especial no Youtube depois. Ah é, eles aumentaram o tempo ativo do 6p do Goldiluiz agora, né? Não sei. Cara, eu acho que sim, porque você já tomou 2 counter desse 6p dele. É aumentar o tempo ativo e diminuir o backup, véi. O quê? Nossa, o dano dele é muito alto, véi. É pra compensar o fato que ele quase não anda. Meu Deus, mas eu... Putz. P runner together. Não. Ok, tchau. Sim. Não. Nossa, eu odeio muito isso, véi. AHHHHH! Eu odeio mais ainda isso aí. Cara, travou tudo, olha que aí. Voltou. AHHHHH! É ele, o tapinha mortal. Caraca, nem foi no joelho dessa... ... outra vez. Nice.